Música Os parlamentares aprovaram em plenário um projeto de lei que autoriza o transporte de animais domésticos de pequeno e médio portes no sistema de transporte coletivo municipal e intermunicipal. A matéria determina um limite de três animais por ônibus ou vagão, que eles estejam acompanhados de seus tutores e acondicionados em caixas próprias para este tipo de transporte. A iniciativa é do deputado estadual Kennedy Nunes. Hoje é muito mais comum você viajar de avião e ter já PETs no avião. E por que nos ônibus intermunicipais não poderiam? E eu percebi que haveria só uma adequação desse transporte. Hoje os PETs fazem parte da família. Hoje não é mais cão de segurança, né? Os cachorros hoje em dia eles ficam dentro de casa ao invés de ficar fora. Entre outras regras, o projeto determina que a carteira de vacinação do animal esteja em dia e que ele pese no máximo 10 quilos. O transporte do animal é gratuito, a não ser que a caixa em que ele esteja acondicionado ocupe um assento. Neste caso, o responsável deverá pagar passagem extra. O projeto proíbe este tipo de transporte nos horários considerados de pico de segunda a sexta-feira, a não ser que o animal tenha procedimento cirúrgico agendado e o responsável apresente solicitação em duas vias do médico veterinário. O projeto segue agora para a sanção do governador. Aprovado aqui e sancionado, não vai poder ser mais uma opção da empresa. Vai ser uma garantia do dono do PET e poder levar o seu PET para onde quer que seja necessário.